Qual a expectativa do senhor? O senhor acredita que a sua candidatura enquanto vice vai até quando? Olha, eu falo como vice e como advogado Lula. Eu vou defender o Lula até o último recurso. Enquanto houver recurso no Brasil e no exterior, eu vou estar advogando por ele. O senhor não acha que isso prejudica essa transferência de votos? Quer dizer, no Nordeste, principalmente, onde tem o grande reduto eleitoral petista, o senhor não acha que quanto mais demora essa transferência em saber que sou efetivamente o candidato à presidência, isso vai prejudicar? O senhor deixará de ser Haddad para ser Andrade? Olha, eu entendo que o povo brasileiro, primeiro, está sofrendo demais. As pessoas não têm ideia do que o povo está sofrendo. As pessoas não estão conseguindo chegar no final do mês. As pessoas não têm dinheiro para pagar o gasto, as pessoas não estão conseguindo emprego. Cada dia uma notícia ruim. O ano que vem o Bolsa Família vai ser cortado em 50% se o Congresso não tomar providências, porque o governo Temer mandou 50% do orçamento do Bolsa Família para o Congresso Nacional. Estão cortando despesas essenciais, como a do museu lá do Rio de Janeiro. Você viu a queda do orçamento em relação ao museu. E é tudo assim. Nós estamos voltando até a epidemia de sarampo no Brasil. Quer dizer, nós estamos numa situação muito grave. Muito grave. Qual que é o nosso entendimento? Que nós temos que defender o nosso projeto. Nós temos que defender a liderança do presidente Lula para sair dessa situação. E a compreensão do povo é crescente. Veja o que aconteceu com o Lula de abril para cá. De 7 de abril para cá, quando ele foi preso, ele aumentou 15% a intenção de voto. Sem abrir a boca. Só pela militância que leva o conhecimento da sociedade, o que está acontecendo no Brasil. O que é o governo Temer, o que são os direitos que estão sendo sonegados da população e o projeto que nós representamos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de confiar no discernimento das pessoas. Eu vou aproveitar, o senhor falou de projeto. Quer dizer, eu tenho lido, inclusive o ex-ministro Dirceu falou isso, que caso o PT retorne ao poder, ele fará um projeto muito mais radical. Quer dizer, o que significa isso? Nós vamos ter uma regulação da mídia, nós vamos ter uma reforma agrária mais profunda, nós vamos ter uma taxação das grandes fortunas. O que é esse projeto mais radical do PT? Significa mais profundo, que nós vamos à raiz. Radical é ele, a raiz dos problemas. Isso quer dizer que você não vai assinar uma carta aos brasileiros? Não. Quem está há 18 anos? Eu fui 8 anos. O Lula assinou, lembro ou não? Não, mas... Em 2002. Ele assinou a carta ao Lula. O Lula assinou e quem patrocinou foi o Palácio, na verdade. A carta que nós precisamos assinar é a carta em relação à população que está exigindo providências. Então vamos lá, quais são as providências mais radicais? Então, você falou... Eu falei em regulação da mídia, em taxação das grandes fortunas... O que a gente está dizendo em relação à mídia? Num Estado, uma família não pode mandar na TV de maior audiência, na rádio de maior audiência, no jornal de maior circulação, simultaneamente. Por quê? Porque isso fere um princípio democrático. Não é assim na Alemanha, não é na França, não é em Portugal, não é na Inglaterra, não é nos Estados Unidos. Não é em nenhum lugar desenvolvido. Então, quando ocorrer uma concentração na mão de uma família, de todos os meios de comunicação... O que que faz o Estado moderno? Ele determina a alienação de uma concessão para outro grupo, para que haja mais pura unidade. Isso é coisa do século XX. É isso. Não vamos falar do século XXI. Existe um negócio agora chamado da mídia social. Nós vemos aqui, o jornal aqui, ele é simultaneamente na televisão e em muitas plataformas. Porque hoje você tem as mídias sociais e ninguém controla as mídias sociais. E nós até temos trazido aqui pessoas para dizer assim, qual é o impacto que a mídia social vai ter na eleição que vai ter agora. Heródico, infelizmente nós ainda temos... Não democratizou a emissão? Infelizmente não. Em primeiro lugar, rádio e TV no interior do Brasil tem muita força. E você vai nesses Estados com menos recursos, você vê uma concentração na mão de uma família, de todos os meios de comunicação. Isso é irregular em qualquer lugar do mundo. Não pode a família ACM, a família Alves no Rio Grande do Norte, a família Sarney, a família Collor de Mello, ser donas de toda a comunicação do Estado. Isso não é correto. Outras vozes precisam falar. Segundo lugar, um terço dos brasileiros não tem acesso à internet. Nós vamos criar o programa Banda Larga para Todos, como criamos o Luz para Todos. Você já imagina dois terços dos brasileiros com acesso à internet, qual é a força que isso tem? E um terço não tem acesso à Banda Larga. Então um terço não tem acesso à internet, um terço não tem... Mas esses dois terços não estão mais à mercê do rádio e da televisão como estavam no passado. Mas continuam à mercê e nós precisamos levar a Banda Larga no mesmo pacote de democratização. Outra coisa, nós não vamos sair da crise se os bancos continuarem cobrando juros extorsivos da população. Não existe sistema bancário anômalo como o Brasil, totalmente irregular. E como é que vocês vão fazer com os juros baixos? Como é que nós vamos fazer? Nós encontramos vários economistas e chegamos à conclusão que tem que ter uma intervenção regulatória. Como? Quanto mais juros o banqueiro cobrar, como ele ganha muito dinheiro, cobrando muitos juros, mais imposto ele vai pagar. Ele vai pagar um imposto progressivo. Em compensação, quanto menos juros ele cobrar, menos imposto ele vai pagar. Com isso nós vamos forçar os bancos a diminuir as taxas de juros. Por quê? Porque não adianta você limpar o nome de uma pessoa no SPC agora... O senhor quer fazer isso? Para a pessoa, daqui a um mês, não é SPC de novo. Você acha que o produto do símbolo não vai funcionar então? Ele pode funcionar... Ele limpa o nome do cara e dentro de um mês o cara volta a ficar pendurado? Se não fizer a reforma bancária, não vai resolver. Se não fizer a reforma bancária, o sujeito vai estar no banco, dali a seis meses, um ano, ele volta para o banco e não sai mais. Tem que ter uma reforma bancária. Os banqueiros têm que botar... Não vão botar a mão na consciência, mas vão botar a mão no bolso para pagar os impostos que nós vamos cobrar. Ou baixa o juro. Terceiro, reforma tributária. Você sabe que o Brasil, quanto mais rico você é, menos imposto você paga. Quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Nós vamos inverter isso. Isso é uma conversa... Espera aí, espera não. Vou dizer. Espera, espera, pera, pera. Desde quando a gente discute e ouve o que você acabou de falar? Desde que o Germano Rigoto, na época, a deputada federal... É verdade. Isso há 30 anos atrás, quase... A gente vem ouvindo exatamente a mesma coisa. O que nós vamos fazer? O PT ficou 13 anos lá, podia ter dado uma jogada nisso. O Fernando Henrique ficou 8, não conseguiu. Temer não conseguiu. Qual que é o dispositivo novo que nós vamos introduzir no debate? A União vai garantir a transição. O que significa isso? Nós estamos tão convictos do nosso projeto que nós vamos garantir, em lei, que nenhum município, nenhum Estado vão perder na transição... É o IVA, ó. Receita real. É o IVA, combinado com taxação de distribuição de dividendos, que o Brasil, só dois países do mundo isentam a distribuição de dividendos, e a isenção de quem ganha até 5 salários mínimos de imposto de renda. Então, é uma combinação de novos elementos... E você vai cobrar esse imposto na origem ou no destino? No destino. Essa é a questão central. Por isso... Por isso que os governadores não querem. Por isso que nós vamos introduzir a cláusula de que ninguém vai perder. Ou seja, o Estado produtor que tem medo de perder, vai ter a garantia da União de que ele pode comprar o pacote porque ele não vai perder receita real. Nós vamos dar a receita que ele tem, mas a inflação, todo ano, garantida. E se for a mais, a mais. Mais a menos nunca. Esse dispositivo é que vai garantir a transição adequada do modelo, que tem muito imposto e totalmente, um sistema totalmente irracional, nós vamos migrar para um imposto adequado. Candidato, eu queria voltar à pergunta anterior, que a resposta ficou incompleta. Em relação ainda à regulação da mídia, quando o senhor fala de alienação, o senhor quer dizer que nós vamos fazer como a Kirchner fez na Argentina, nós vamos obrigar o maior grupo, o maior conglomerado de mídia a vender as emissoras? É isso que o PT defende? Não, quando você tem, vamos supor que uma família tenha o jornal, uma rádio e a TV de maior audiência num estado. Ela não pode manter uma família, não pode manter os três. Isso em nenhum lugar do mundo pode. Você é jornalista, você sabe disso. Vai na Alemanha, na França, na França, não pode. Então, mas aí como é que o eventual partiu? Aí você dá um prazo e faz um termo de ajuste de conduta, você dá um prazo para que ela venda o jornal, como é em qualquer regulação. Veja só, quando uma empresa vai comprar outra, não tem que consultar o CAD para evitar concentração? Por que que nas comunicações não tem que ser assim? Você falou de uma coisa séria, que é a internet. Você sabia que os jornais brasileiros entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tirar os sites estrangeiros em língua portuguesa do ar? Não, não sabia. São muito bons e muito informativos, cobrem bem, inclusive, política brasileira. Você tem, é o País Brasil, The Intercept Brasil, você tem o BBC Brasil e vários outros sites... Tem a Deutsche Welle Brasil. Deutsche Welle Brasil. Você tem vários sites estrangeiros em língua portuguesa. Sem dúvida. Os jornais brasileiros entraram no Supremo para tirar do ar ou obrigados a vender 70% do capital. Isso é um absurdo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui no teu plano de... Isso é rede globo, isso é muito sério. O Heródo, o senhor ainda não falou sobre a reforma agrária, entre aqueles itens. Reforma agrária, vamos lá. Nós vamos criar o ITR progressivo no tempo. Vou explicar. ITR é um imposto sobre propriedade rural. Só que imagine que o sujeito não produz nada no campo. Ele tem a terra improdutiva. O imposto dele vai crescer ao longo do tempo, enquanto ele não atingir uma determinada produtividade. Isso vai obrigá-lo a produzir alimentos para a população. Imagine que o sujeito desmatar uma área que ele não possa desmatar, na Amazônia. Enquanto ele não reflorestar, ele vai pagar o ITR progressivo no tempo. As alíquotas vão aumentando. A hora que ele reflorestar, volta ao ponto original. Com isso, nós vamos garantir alimento e vamos garantir o fim do desmatamento. Nós estamos nos comprometendo com o desmatamento líquido zero, com essa ideia que nós estamos dando. E esse imposto progressivo no tempo vai ser utilizado para desapropriação de terra para a reforma agrária. Desculpe a interrupção, Heróto, só um instante. Por que isso não foi feito nos 14 anos de governo feitista? Nada disso que o senhor falou, nem para o Heróto, nem para a minha reforma agrária, reforma tributária. Por que foram feitas muitas outras coisas? Por que o ProUni não foi feito antes? Porque nós criamos o ProUni em 2004. Botamos 2 milhões de jovens de escola pública para estudar em escola particular sem pagar. Por que nós fizemos o crédito consignado? Porque alguém teve a ideia de fazer o crédito consignado. Você não tem ideia para tudo simultaneamente. Fernando, quantos anos você ficou com o ministro da Educação? Os anos necessários para inaugurar, 126... Não, peraí, 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 peraí. Eu fiquei seis. Mais de sete ou menos de sete? Não, fiquei seis anos e meio. Quase de sete anos. Seis anos e meio como ministro, um ano e meio como secretário executivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez você foi no Museu Nacional? Fui, lógico. Quando você era ministro? Lógico. Lógico que fui. Eu viajei o Brasil inteiro. Eu inaugurei 126 campos universitários no Brasil, com o presidente Lula, a maioria deles. Eu inaugurei 214 escolas técnicas, com o presidente Lula, a maioria delas. Agora, Fernando... Nós criamos o piso nacional do magistério. Nós fizemos o maior programa de concessão de bolsas da história do país, que é o ProUni. Nós colocamos mais de 400 mil crianças com deficiência dentro da escola, porque não frequentavam a escola. Agora, como é que os resultados que foram publicados essa semana, segundo o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, nenhum Estado brasileiro, nenhum, atingiu a meta e deve de ensino médio. E mais, quando eles fazem a avaliação por estágio, matemática, só 5% dos alunos sabe a matemática daquele período que ele está estudando. Então vamos lá. E peraí, deixa eu comentar, que é o português. Desculpa. O português é pior ainda que a matemática. Eu vou mal de matemática, já ia mal de matemática há muito tempo. Você ia mal? Eu ia mal de matemática. Eu sabia... Historiador. Ele só entende de história. Agora é o seguinte, português, deu 97. Vamos ver. Então, quer dizer, o que vocês fizeram, o que os governos fizeram, eu e outros, não teve nenhum resultado, porque eles não estão no fundo do poço. Vamos lá. Quem criou o IDEB? Fui algum ministro. Parabéns, parabéns. Mas o IDEB está postando isso aqui, ó. Calma. Eu criei o IDEB e a cada dois anos eu criei uma meta até 2021. No meu tempo de ministro, eu cumpri todas as metas. Do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do Ensino Médio. Se você entrar hoje na página do MEC, clicar lá, IDEB, ponto, INEP, INEP é o órgão que divulga o IDEB, você vai ver lá uma tela que é Brasil. Se você clicar lá, você vai ver que de 2005 a 2011, que foi o período que eu fiquei, está tudo verde. Sabe por que está tudo verde? Porque todas as metas foram cumpridas enquanto eu era ministro. Todas. Depois que você saiu, o seu partido continuou no governo. Quer dizer, aqueles que o sucederam não continuaram com a sua política, mesmo pertencendo ao PT? Alguns anos depois que eu saí, continuaram sendo cumpridas as metas. No Fundamental 1 até hoje, a meta do Fundamental 1 está cumprida. No Fundamental 2 parou de cumprir há quatro anos e no Ensino Médio parou há mais tempo. Mas no meu tempo de ministro, está tudo verdinho ali. Eu cumpri todas as metas durante seis anos. 2005 foi o T0, 2007 cumpri meta, 2009 cumpri meta, 2009 cumpri meta. Janeiro de 2012 eu vim cedo. Candidato, vamos voltar a falar de plano de governo. O Jair Bolsonaro que lidera as pesquisas, um dos motes da campanha é a segurança. A segurança, em todas as pesquisas, aparece entre os três grandes problemas nacionais. O que o PT vai fazer de diferente do que fez para resolver esse problema? Olha, nós tomamos a decisão bastante ousada. Nós vamos federalizar alguns crimes, sobretudo ligados a organizações criminosas. Ou seja, o crime que transbordou as fronteiras do Estado, passam a ser da competência da União. Por exemplo, o PCC. O PCC, o governo de São Paulo, não deu conta. Não deu conta. O que aconteceu? O PCC cresceu, ficou mais forte do que o governo do Estado, hoje está em outros estados. Não adianta a gente cobrar os governadores do Nordeste, do Centro-Oeste, a combater uma organização que é nacional. Não é mais uma organização local. Nós vamos puxar isso para a nossa responsabilidade. Nós vamos criar um departamento na Polícia Federal, um contingente novo, para enfrentar as organizações criminosas. Vai ter dinheiro para isso? Não é muito dinheiro. Eu vou te dar um dado. Nós estamos prendendo mal. Nós estamos prendendo muita gente e mal. Nós estamos prendendo criminosos de muito baixa lesividade, baixa letalidade. Nós estamos prendendo o varejo dos problemas e os grandes criminosos estão ficando fora da cadeia. Homicídio, 8% só de resolutividade. Só se conclui 8% dos inquéritos. Feminicídio, estupro, roubo, baixíssima atuação das polícias. Quando a gente chamar para a Polícia Federal os crimes que no Estado não estão sendo combatidos, vai sobrar força de trabalho para proteger o cidadão. Então a Polícia Federal vai entrar forte. E qual é o resultado prático disso? Nós vamos encarcerar menos, vai custar menos o sistema carcerário, mas vai ser muito mais efetivo. Porque vai estar na cadeia quem precisa estar na cadeia. Ou seja, a legislação vai... posso entender que a legislação será mais frouxa para quem praticou pequenos crimes, é isso? Não mais frouxa. A polícia é que vai ser mais dura com quem comete crimes graves. Hoje a gente só é duro com o criminoso de baixa periculosidade, que dá flagrante com duas gramas de maconha no bolso. E o sujeito que está com um caminhão de maconha transitando pelo país... Falando em maconha, vocês defendem a descriminalização da maconha? Eu defendo a regulamentação da lei de 2006. A lei de 2006, ela foi muito feliz num sentido e foi muito ruim no outro. O senhor ou o partido? Não, a lei de 2006 é do governo Lula. Ok, o partido é defesa, ok. O governo Lula, ele aprovou uma lei em 2006 que dava tratamento diferente para o usuário e para o traficante. O usuário era um assunto de saúde pública e o traficante, assim, aí sim era combatido. O que aconteceu? Como nós não criamos a régua do que era uma coisa e do que é outra, nós começamos a encarcerar demais. O Supremo agora está para decidir o que é uma coisa e o que é outra para a gente ter foco na segurança pública. Não tem dúvida. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o professor de Direito. Pode ser? Pode. Lula e outros estão presos, condenados e pôs de segunda instância. Nós fizemos um cálculo aqui, se isto aqui cair, de cada cinco presos, um vai ser pôs-se em liberdade. Como o sistema prisional do país tem mais ou menos 600 mil pessoas, nós teríamos 100 mil pessoas deixando a cadeia depois de condenados em segunda instância. Qual é a sua avaliação disso? A minha avaliação é que a prisão em segunda instância jamais poderia ser automática. Porque a Constituição, ela estabelece que você só pode ser considerado culpado depois da sentença transitada e julgada. É expresso na Constituição. Mas isso no Brasil não tem gente que são ricos e que é livres? Deixa eu responder, porque é séria essa pergunta. Então, a Constituição diz, você só pode ser considerado culpado depois que você não tiver mais recurso. Porque se você tem um recurso, a justiça pode rever a tua situação. Muito bem. Em alguns casos, o Supremo disse que a regra pode ser excepcionalizada. Por quê? Quer dizer, o excepcional seria prender depois de condenado em segunda instância. Há criminosos de alta periculosidade. Você não pode deixar serial killers na rua porque não foi condenado em última instância. Mas aí a lei é mais bom para todo mundo, Fernando? Não, mas você tem prisão provisória, você tem prisão preventiva. Ou seja, a própria lei estabelece casos em que realmente deixar o sujeito na rua vai ser um perigo para a sociedade. Mas não pode ser uma regra geral. E sabe o que aconteceu? Recentemente, o próprio Supremo reconheceu que errou. Porque converteu em regra geral aquilo que deveria ser uma salva guarda para a sociedade. Então, o próprio Supremo está revendo sua posição considerada equivocada. Agora, candidato, quer dizer, quando você tem possibilidade de recorrer em quatro instâncias, quem tem dinheiro é facilitado. Quer dizer, o que aconteceu? Vou citar dois casos clássicos aqui. Doutor Roger Bidel Maci e o jornalista Pimenta, eles, por terem dinheiro, por terem bons advogados, eles praticamente não seriam presos se nós não tivéssemos uma decisão contrariando o que você defende. Você não acha que... Você está trazendo um argumento a favor do que eu defendo. Então, me explique. Os dois casos que você citou são exatamente casos que poderiam ser utilizados para cumprir a decisão do Supremo. Mas se você... É diferente do que você... Porque se você permite que você possa recorrer, quem tem mais dinheiro vai ser mais facilitado. Se você... Não, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com o juiz determinar. No caso concreto, tem a ver com o juiz, a não ser que você ache que os juízes estão sujeitos à pressão. Eu acho que bons advogados sempre favorecem. Nossos tempos, se vocês gostaram, nós vamos dar o mesmo período para os outros que vão vir aqui. Fernando, então você tem dois minutos, por favor, para... Olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Um projeto importante para o Brasil foi interrompido em 2014. A presidenta Dilma foi reeleita e a oposição começou a sabotar esse país no dia que o resultado foi proferido. Pautas bomba com Eduardo Cunha, com Aécio Neves. Você sabe o que aconteceu. Os resultados não foram aceitos. A democracia ficou em risco. E nós temos uma vocação democrática. Nós não devemos aceitar algo diferente da liberdade de você escolher quem será o próximo presidente da república. Desde então, desde a eleição de 2014, com toda a sabotagem que foi feita ao país, o que aconteceu? A tua vida piorou. A nossa vida piorou, porque quando piora a vida de um brasileiro, piora a vida de todos. É mais insegurança, é mais gente na rua, é mais gente com fome, é mais desempregado. Nós não precisamos disso. Nós, por 12 anos, governamos um país que estava dando certo. Tudo que nós precisamos é resgatar esse projeto, tão bem encarnado pelo presidente Lula e que representou tantos avanços sociais no Brasil. É esse o voto que nós fazemos aqui para 2018. Vamos resgatar o Brasil para os brasileiros. O Brasil está sendo roubado dos brasileiros. Vamos devolver o nosso país para o nosso povo. Fernando, muito obrigado pela gentileza. Valeu. Obrigado, que vem na participação do jornal. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tchau.